Olá, que belo dia para passar nervoso, não é mesmo? E aí, meus não é? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, tá bom. Faz muito tempo que eu queria fazer um vídeo desse respondendo haters. Eu tenho o costume de responder os meus seguidores queridos. E todas as vezes que eu pensava em responder hater, eu pensava, putz, eu tenho que ficar procurando e nananã. São poucos até que aparecem no meu vídeo, né? Só que eu lembrei. Putz, é verdade, é isso. Por que são poucos que aparecem? Porque o YouTube já faz um favor de barrar alguns comentários. Eu lembrei que tinha um lugarzinho no YouTube, lá no meu canal, com todos os haters separadinhos. É tipo o chorume da internet. E aí, eu chamei meu grande amigo Juba para me ajudar, né? Eu não quis ler antes, eu não quis nem entrar lá. Porque, assim, realmente é a dark web ali. Mas é sempre bom a gente exercer, né? Essa coisa de contato com o hater. A gente está na internet há muito tempo, há muitos anos. Então, assim, vamos conversar com esses haters. Vamos ver o que eles têm para falar. Vamos ver qual é a finese deles, né? Porque é muita finese, é muita educação. É muita classe na hora de fazer um comentário no vídeo dos outros, né? Então é isso, é isso que a gente vai fazer hoje. O Juba separou alguns comentários de haters de vídeos completamente aleatórios no meu canal. Bom, pelo estresse que eu vou passar, se você gosta muito de mim, eu já deixarei algum like aí, tá bom? Medo, meu Deus. Vamos lá. Ah, obviamente, né? Que a gente sabe que eles são muito classudos. Eles têm muita educação. Então, assim, vai conter alguns palavrões nesse vídeo, ok? Vou tentar dar uma amenizada. Primeiro hater. Ah, vai se garota. Tá, né? Acho que fazer isso aqui todo mundo não gosta, né? Quer dizer, tem gente que não gosta, né? A P já se assumiu há um tempo e aí o canal virou outro canal. Às vezes veio aqui ver se o canal era o mesmo de antes, mas virou um canal só para público lésbico. Nada contra. Mas não tem nem graça ver os vídeos. Pelo menos para mim. Então, Bruna, o meu canal... Ai, ai. Eu amo isso, né? As pessoas acham que, assim, só porque eu sou lésbica, o meu canal é só para lésbicas. Não, gente. O meu canal é para todo mundo. A gente fala de vários assuntos. A gente fala para todos os públicos e todas as idades, tá bom? É isso. Se você entrar no meu canal, você vai ver que tem tudo e qualquer assunto de vídeo. É porque, ao contrário dos héteros, né? Como eu vivo, vai ser comum você ver histórias ou perguntas de gente LGBTQIQ, né? A gente não é igual o hétero que fica fingindo que só tem hétero no mundo. O feminismo é um grande balde de merda. Isso sim, com certeza, Carlos. Bom mesmo é você, que é um machão machista, né? Porque estava muito bom o mundo antes do feminismo. Era muito melhor vocês baterem em mulher à vontade, assediar à vontade, votarem só vocês, ganharem só vocês dinheiro. Com certeza. Deve ser muito difícil ser você, Carlos. Meus pêsames. Noé Clara. Falou pouco e falou bosta. Demissexual está dentro do aspecto assexual. Falando com tanta propriedade, é um assunto que você não sabe. Então, esse aqui é do vídeo do Luba. Esse aqui é muito interessante, né? Rolou uma puta de uma discussão, porque assim, é muito incrível que as pessoas acham que existe só uma verdade. Ainda mais num assunto tão novo, né? Mal elas sabem que vai ter gente que vai concordar com isso e vai ter gente que não. Esse assunto ainda está em construção, né? Então tem gente que concorda com algumas coisas e tem gente que não. Assim como eu vi muitos assexuais e demossexuais entendendo perfeitamente o que foi falado ali. Mas tá tudo certo, né? Comentário do meu vídeo, medo de desagradar a Deus. Vai tomar no cume. A religião é a que vai sobreviver no fim do mundo, graças a Deus. Eu amo a certeza que as pessoas têm, né? Primeiro que é assim, né? Boa sorte no seu fim de mundo. Agora, tem que ser muito egocentrista pra achar que só você tá certo no planeta, né? Queria ter a confiança desse cara aqui. Guilherme falou assim, que bosta de vídeo. Justo, justo, né? A gente não agrada todo mundo, né, Guilherme? Mas aí existe uma coisa fantástica, Guilherme. Se chama assim, fechar o vídeo e assistir outra coisa que você goste. Você não precisa nem terminar de ver o vídeo. Mas assim, se você quiser continuar comentando que o meu vídeo é uma bosta, pode continuar. Porque aí você dá um engajamento show aqui pro canal. Aí, ó. Igual a filha Elisa Dike comentou que bosta também em outro vídeo meu. Muito obrigada pelo engajamento. Mas não sei se você sabe, mas o YouTube é gigante. Você pode achar conteúdo que você gosta, tá bom? No vídeo de suposições sobre mim, a pessoa falou assim, que lixo de perguntas, puta que pariu, mina chata da porra. Nossa senhora, gente. Será que as pessoas sabem que dá pra ver outros vídeos no YouTube? Que ela pode escolher o vídeo que ela quer ver? Será que elas sabem escolher? Do nada! Quarentena é a puta que pariu! Do nada! O que que ele quis dizer, será? Será que ele quis dizer que esse negócio de quarentena é bobeira? Não sei, gente. Tô querendo entender. O vídeo do caso do Felipe Prior. Você vai ver que o negócio já vem com três comentários. É um combo. Ninguém quer saber se você gosta ou não. Vai te catar. Agindo assim, você vai perder muito seguidor e porra. Fique sabendo que tem muita gente retada com você. Informe e não dê sua opinião, porra. Você é uma idiota. Sua função é informar e ser imparcial. Ninguém quer saber sua opinião. Sua bosta. Se toca. Nunca mais vou assistir você falando bobagem. Sua idiota. Nossa, quantos deve ter? Será 10? Deve ser. Não, a melhor parte foi. Sua idiota. Sua função é informar e ser imparcial. Como se eu estivesse na TV. Eu não sou jornalista não, meu anjo. Eu sou uma comunicadora e eu falo exatamente o que eu quiser no meu canal. Inclusive, se você ler, meu canal é de opinião. Ah, olha lá. Que coisa, né? Eu amei que a pessoa comentou 3 comentários. Engajamento triplo. Eu amo, gente. E olha, você tá vendo que tá nervoso, né? Tá no caps lock e tá nervoso. O DT tá nervoso. Mais um caso do Prior. Você mexe com o Prior, você mexe com os bolsominion, a galera fica puta. Que lixo de canal. Não sei porque o YouTube me recomenda isso. Respeita o Prior. Essa golpista inventa uma merda pra acabar com o cara. Respeita o Prior. Tá pra nascer o dia que eu vou respeitar um moleque babaca, egocêntrico, mimado, otário que nem o Prior. Tá pra nascer. Olha, o gigante da colina comentou. Mulher gosta é de rola, menina. Acorda. Gente, olha, pra ele pensar que mulher gosta é de rola. As duas uma. Eu acho que ele não se relacionou com muitas mulheres, né? Porque até as mulheres héteros falam que não é bem assim que funciona. Eu acho que ele também deve adorar uma rola, né? Pra ele achar que rola é tudo na vida. Gigante da colina. Eu acho que o que você gosta é de rola. Mas infelizmente você é um grande coitado que só tem coragem de fazer um comentário desse na internet, né? Assim, porque na vida real você deve ser um... Que dó. Dá dó. Dessa galera eu tenho dó real. Você vê quando eu fico puta? Eu tenho dó. Eu tenho pena de uma pessoa dessa. Ah, olha lá. O Roubaro Meus Cinco Centavos comentou assim. Se quiserem meu pênis emprestado pra ter filho, me avisem. Acontece que é o seguinte. A gente não precisa não, tá? Existe uma coisa chamada inseminação artificial. A gente tá em 2020, a gente tem tecnologia pra isso. E a gente não precisa de pênis, a gente não precisa. Ou seja, seu pênis é a coisa mais insignificante que existe no planeta Terra pra gente. Inclusive a gente nunca na vida gostaria nem de saber que você e seu pênis existiam. Esse aqui é grande, hein? Esse aqui é grande, vamos lá. Luiz M. Não é o que o Luiz tem pra falar. Fonix. Como bloqueio essas aberrações. Rapariguinha, nasceste mulher. Vais morrer mulher. Será que é a lei de Portugal, gente? Não adianta dilacerares o peito. Pores um pinto artificial. Mudares o nome. És uma mulher. Meu Deus, o que ele quis dizer aqui? Porque eu não sou trans, né? Meu Deus. Parece que ele tá em 1965 escrevendo assim, né? Isso é incrível. Mas tá mesmo, né? Cabeça tá lá, continuou lá, né? Porque assim, ele falou como se eu ou se minha namorada fossemos trans, né? Talvez tem gente que confunde isso lésbica com trans. Sabe a diferença entre gênero e sexualidade? Ele deve ser uma pessoa meio atrasada que não deve saber a diferença? Ai, que ser mais imbecil, gente. Gente, no vídeo de pornô lésbico a pessoa falou assim, Que bosta! Todo pornô é mentira, sua burra! Então, com certeza, todo pornô lésbico é uma mentira, né? Que é pornô, é uma coisa gravada. Nada ali é real. Mas o que eu tô querendo dizer, ô narrador, é que falta um pouco de interpretação aqui, é que muitos homens acham que as lésbicas são aquilo que acontece no vídeo pornô, né? Então esse é o ponto do vídeo. Mas uma coisa muito boa é o seguinte, é as pessoas, elas projetam no outro aquilo que ela tem, né? Então você vê o burra no caps lock. Narrador, sem dizer, porque o comentário foi bem burro. É isso, acabamos. Tá vendo? Eu achei que ia ser pior, mas não foi não. Tá tranquilo, tá tranquilo. É o que eu esperava mesmo. E aos meus seguidores aqui, a galera que sempre me acompanha, gente falando bosta pra você sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. E assim, pode ser bosta de todas as formas possíveis e inenarráveis. Calbonê, né? Mas assim, gente, vê se não dá pena dessa galera. Principalmente desses caras falando de Ai, meu pau, meu pau. Primeiro que assim, eu fico achando que o que eles mais querem na vida é ter um pau dentro da boca deles, né? Tanto que eles falam de pau, que iria ter um pau na boca deles. Então é uma pena, porque eles poderiam ter, né? A coisa é tão simples aí, tem tanto homem... É só querer. Rapidinho você tem um pau na sua boca. Mas enfim, a questão é que assim, são um bando de coitados, gente. São um bando de coitados, um bando de frustrados, um bando de gente que, meu Deus do céu, imagina quanto essa pessoa, o espírito dessa pessoa, o dia a dia dessa pessoa, te parar o momento do dia dela, comentar um negócio desse. Aí eu fico imaginando, será que a pessoa comenta e fala, comentou lá, eu sou foda. Então tá bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, nenhum videozinho. Fechou? Demorou? E não esquece que você pode ser membro exclusivo desse canal por R$2,99 por mês. Você tem lives exclusivos pra conversar comigo e também tem vlogs exclusivos por mês, tá bom? Então tá bom. Um beijo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!